Você disse que não sabe sim, mas também não tem certeza que sim Quer saber que o mundo é assim, deixa vir o coração Você sabe que eu só penso em você, você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim, você tem que largar a mão do não Soltar essa louca arte de paixão, não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não